Olá, queridos ouvintes mundial, é com muito prazer iniciar mais um programa Alquimia das Ervas, um programa dedicado à sua saúde, natural e qualidade de vida, com oferecimento da farmácia botônica Tupan, há mais de 55 anos conservando vidas, especializada em fitoterapia e também trabalhamos com alopatia, é isso mesmo, você que tem a sua receitinha prescrita pelo seu médico, ficou muito mais fácil você acessar o nosso site www.farmaciatupa.com.br Maravilha gente, lembrando sempre que o nosso programa aborda temas de como você pode melhorar sua qualidade de vida, assim também como você pode retardar o envelhecimento de dentro para fora, assim também como você pode emagrecer naturalmente, sem sofrer danos no seu organismo e claro, eliminando sempre a sua ansiedade, a sua voracidade, trazendo para você o bem-estar, a alegria, a felicidade que mais você quer. Lembrando também, lógico, quem não vive num mundo atribulado, atarefado com estresse, esgotamento físico e mental, tudo isso vai equilibrar, tudo isso você vai recompor, tudo isso você vai ter na sua vida plena, saudável, nessa longevidade que nós estamos agora vivendo, é preciso ter essa análise, é preciso ter essa consciência que nós seguirmos os primeiros passos, que é ter uma boa qualidade de vida sendo na alimentação, tendo uma boa atividade física, tendo um bom entretenimento, tendo um bom relaxamento, tendo como a gente poder refletir, deixar os problemas durante o seu trabalho, deixar seu problema e esquecer quando você estiver em casa, quando você tiver a oportunidade de você descansar exatamente, você tem que colocar isso exatamente para você viver tranquilo, senão a gente não consegue ter essa tranquilidade em nossa vida. Bom, estamos nessa quinta-feira santa, importante, claro, para nós, eu digo assim, para nós cristãos, é uma semana que nos traz o refletir do mundo, o mundo como Jesus Cristo colocou para nós, isso lógico, é importante seguir passo, passos que a gente possa viver no mundo, sem guerra, sem ódio, isso lógico que eu falo mundialmente, embora desde a época de Jesus que isso ocorre, mas a gente vai lembrar de coisas que exatamente ocorreu, coisas que a gente pode melhorar, cada um fazer o seu melhor de si. Muito bem, nós vamos aqui falar um pouco também sobre problemas na vida que nós temos, nosso corpo, nossa mente, a cada instante, a cada dia, a cada década, ela sofre agressões, sofre desgaste, sofre justamente porque nós vamos minando os nossos nutrientes do nosso organismo, inclusive vamos também minando os nossos hormônios, com o tempo isso naturalmente ocorre dentro do tempo que vai passando. Então é preciso, como eu disse no início, a gente procurar ter essa disciplina que é importante, ter essa disciplina muito boa, a gente faz, a Botânica Tupã, ela traz para vocês sempre novidades, traz para vocês sempre um problema que você muitas vezes não consegue resolver, muitas vezes você tem, e sempre é bom dizer para vocês que é importante sempre a gente colocar para você que naturalmente, a pessoa consegue eliminar, consegue desintoxicar o seu organismo, consegue sem causar danos ao organismo, porque é sempre bom a gente dizer que a alopatia é muito bom em nossas vidas, ela é excelente, mas muitas vezes ela prejudica em vários órgãos do nosso organismo, então é preciso a gente procurar sempre uma solução. E eu tenho assim em mim uma ideia em que a gente pode sempre acreditar, acreditando nas nossas condições, acreditando no poder que você tem dentro de você, e muitas vezes você não acredita em você, então você tem que exatamente procurar essa solução para você. Então, nós conversamos aqui na Mundial com a Claudete, que ela realmente teve um problema, claro que esse problema ela conseguiu eliminar, esse problema de dores que ela tinha no corpo, ela conseguiu eliminar que 20% afetava, incomodava, ela não tinha como ter mais uma esperança, não tinha mais como ela poder não saber a quem mais recorrer nesse momento. E é importante a gente colocar para vocês que dentro dessa nutrição, você vai conseguir obter a calcificação, você vai conseguir ter os ossos prevenidos, além de combater inflamações, infecções, e isso faz com que as pessoas ganhem energia, ganhem disposição, e inclusive motivação e humor. É importante a gente ouvir aqui o relato da Claudete. Com quem falo? É Claudete. Olá Claudete, é Alfredo que está falando com você, tudo bem com você Claudete? Tudo bem. Você está falando de onde Claudete? Estou falando aqui de São Caetano. São Caetano, que maravilha. Você, qual a sua pergunta assim para o programa Alquimia das Evas, você tem alguma coisa para falar Claudete? É, então, na realidade eu quero dar um depoimento. Maravilha, então você pode falar seu depoimento, como foi, você pode contar assim do início, qual foi o seu problema e depois qual foi a solução ou a melhoria que você teve? Ok. Eu estava com, desde dezembro eu estava com muita dor no quadril esquerdo. E eu não podia andar um quarteirão que a perna parecia que ia travar. Eu chegava até a mancar e não tinha medicamento que tirasse a dor totalmente, né? Eu ficava sempre com 20% de dor. E eu liguei para a farmácia Tupan, me passaram três meses de tratamento e essa dor desapareceu por completo. Poxa vida, que maravilha, hein? Você estava tomando medicamentos alopáticos, assim, já receitados assim pelo seu médico? Estava, era, é, eu colocava em plastro, eu passava pomada receitada pela médica, eu tomava medicação, mas não desaparecia a dor completamente. Era dia e noite aquela dorzinha, isso quando melhorava, ficava esses 20% daquela dorzinha incômoda. Se eu não tomasse medicamento, nossa, era quase impossível para andar, né? Tanto que eu fazia a caminhada, eu tive que parar a caminhada. Agora eu voltei a caminhar e inclusive estou correndo um pouquinho também. Que maravilha, você está fazendo uma atividade física, né? Sim, sim. E você pode dizer aí qual foi, assim, o produto que você tomou, assim, Claudete, para ter essa mudança, assim, repentina, né? Porque de repente as pessoas ficam muitas vezes sem esperança, né? Porque está tomando tal produto, tal medicamento e não resolve. No seu caso, você tomou e resolveu. Assim, que produto natural que você acabou tomando? Então, foi indicada pelo Maicon, né? Da farmácia Tupan. Eu não vou saber, porque eu fiz a primeira fase, foram três meses. Agora eu estou na segunda fase. Sim. Então, na primeira fase, incluía também o sucupira, né? Eu não me lembro exatamente tudo, né? Não, algum só, assim. Não tem problema, é importante, né? Eu sei que tinha também aquele Ex-Nutriments, que acho que é silício orgânico. Uma coisa assim. Eu sei que foram várias coisas que ele me passou. Que maravilha. O importante sempre é a felicidade, né? A recuperação, né? Hoje você se sente uma pessoa feliz, é isso? Com certeza. Nossa, melhorou até. Inclusive, coisas que eu tinha no meu organismo, que o médico falava, não, isso aí é para o resto da vida, é medicamento para o resto da vida, você não vai melhorar? Melhorou, assim, de uma maneira absurda. Que maravilha. É qualidade de vida. Qualidade de vida, com certeza. É importante sempre, assim, a gente pensar nesse sentido, né? É pensar, encontrar a solução, né? É não se conformar, muitas vezes, com aquele sofrimento, com aquela dor, né? E você conseguiu nesse sentido, né? Vejo, assim, pela sua voz, assim, que você está bem firme, né? Nesse sentido, né? Graças a Deus. Que maravilha. Obrigado pela sua participação aqui, Claudete. E isso, lógico, que pode também servir um bem para as pessoas que estão te ouvindo também, né? As pessoas que estão, muitas vezes, sofrendo e podem ter a mesma situação que você, né? Nesse caso, você está passando uma bela mensagem aí para os ouvintes também, né? Sim, eu posso fazer um complemento? Pode sim. Então, agora eu estou dando continuidade ao tratamento, né? O Maicon me passou, para evitar do problema voltar no caso, né? Ou ter uma reincidência, mas eu estou também com a médica fazendo exames, né? Com certeza. Para ser tudo muito bem acompanhado, mas... O importante é sempre seguir o acompanhamento médico e ver se está tudo direitinho, se está tudo certo, né? Isso, fazer os exames, é isso que eu estou fazendo. Mas estou muito feliz e por isso que eu estou dando esse depoimento, porque eu acho que valeu muito a pena. Porque eu sempre fui adepta de tratamentos alternativos, né? E a fitoterapia, eu me dou muito bem com a fitoterapia. E dessa vez também aconteceu tudo bem. Maravilha. Muito obrigado pelo seu depoimento, Claudete. Que você tenha realmente muita saúde, que você realmente aproveite bem. Obrigado e um grande abraço para você, tá? Outro para você. Obrigado, bom dia. Bom dia. Pois é, gente. É sempre bom, né? A recuperação das pessoas. É sempre bom ter um resultado positivo com a saúde. E, claro, né? A gente coloca para você, né? Para você ouvinte. A Rádio Mundial, ela cresce. Diariamente, né? Sempre tem um ouvinte novo, sempre tem aquelas pessoas que não conseguem uma solução. Então, a Botânica Tupã, ela traz para vocês exatamente o que você mais necessita, né? Porque a Claudete teve esse problema. Você pode ter um outro problema. Você pode ter um problema de obesidade. Você pode ter um problema de estresse, de esgotamento físico, mental. Você pode ter outro problema, gastrite. Então, você pode também ter um problema com o vício da bebida alcoólica, com o vício do tabagismo. E tudo isso, a Botânica Tupã, ela pode te auxiliar. Ela pode ajudar você a recuperar a sua saúde. Ela pode exatamente fazer com que você tenha uma vida plena, uma vida mais saudável, né? Então, você pode agora aproveitar a sua oportunidade para você ligar na Botânica Tupã, gente. A gente está sorteando. A gente está fazendo uma cesta, exatamente, né? Essa cesta vai, inclusive, para o Dia das Mães, né? Exatamente. É uma cesta de cosmético. Essa cesta engloba sete a oito tipos de produtos, né? Que você pode exatamente desfrutar, né? Então, eu vou colocar para vocês assim, a máscara de argila verde, o tônico de limpeza, o sabonete líquido. Temos também a loção facial, loção corporal, né? Tudo isso vai entrar dentro dessa cesta. Então, você, hoje, você participa, assim que você fazer o seu pedido, você já estará concorrendo exatamente a essa cesta de cosméticos que será sorteada no Dia das Mães. Então, ligue agora na Botânica Tupã, 33 83 94 00, 33 83 94 00. Nossos consultores estão lá de plantão, aguardando vocês. Eu digo para vocês porque, se você está no interior, se está fora, não se preocupe, não, porque você pode receber aí, de 24 a 48 horas, você recebe a sua encomenda, o seu pedido, né? Você aí do interior. Lembrando, gente, que estamos fazendo um sorteio também de um aparelho celular, né? Isso você pode ver no site da Botânica Tupã, é o www.farmaciatupa.com.br Você vai saber esse aparelho celular que também você concorre e, claro, que você vai saber toda a especialidade dele, a capacidade dele, né? Então, é no site que você vai saber e também ali os consultores podem informar vocês. Pois é, gente, vou falar aqui um pouco, né? Sobre também, sobre a nutrição que é importante, né? Então, a nutrição que é importante, gente, e pessoas que acabaram usando esse produto, né? Nutrilha da mulher, usando o Nutricolin Plus, que é maravilhoso, que além de levar plantas fitohormônicas que vai equilibrar os hormônios, assim a mulher não sente aquele desconforto no período do climatério, da menopausa, não sente a baixa autoestima, ela, pelo contrário, sente aquela disposição, equilibra os hormônios porque ali tem plantas que vão fazer o hormônio da mulher, o próprio organismo a produzir naturalmente e vai ter o colágeno hidrolisado maravilhoso para deixar o corpo muito mais firme, forte, trazendo a mulher alegria, né? Voltando, inclusive, a libido. Eu falei aqui, foi com a Wanda. Quem? Não, com a Wanda agora. Não, eu falei com a Claudete agora, mas eu também falei com a Wanda. Você tem a Wanda? Exatamente, a Wanda. Pode com quem eu falo? Fala com a Wanda de Tu. Wanda de Tu? Olá, querida. Wanda de Tu. Um abraço aí pro pessoal de Tu. Maravilha. Wanda, o que que você, você tem alguma coisa pra falar aqui pra nós? Então, eu quero falar do trio da mulher, né? E assim, antes de conhecer, eu sentia assim, dores nos braços, nas pernas, sentia cansaço, né? Aí conhecendo, ouvindo vocês aí na Rádio Mundial, né? O programa de vocês, eu fiquei sabendo do trio da mulher, né? Aí você adquiriu o trio da mulher? Isso, adquiri, já tô no terceiro kit, tô assim, me sentindo muito bem, né? Hoje não tenho mais canseira em disposição, estou me sentindo muito bem. Que maravilha. Você adquiriu o trio da mulher assim, nesse sentido, né? De melhorar de dentro pra fora, nesse sentido que você fez essa pesquisa e você se interessou exatamente? Sim, eu já tava tomando outros medicamentos, né? É, alopático. Mas a gente tá sempre procurando algo melhor, né? Maravilha. Poxa vida. Então você tá se sentindo bem, né? Com o trio da mulher. Sim, muito bem. Que coisa boa, né? Porque você sabe, né? O trio da mulher, ele vai mantendo, rejuvenescendo, eliminando as células. Ele vai renovando, né? Na verdade, essa parte celular, né? Vamos dizer assim. Claro que o envelhecimento biológico, isso é inevitável. Mas o cronológico, né? Ele vai amenizando e é isso que o trio da mulher, ele age diretamente. E você tá fazendo mais algum tratamento lá na Botânica Tupã, Wanda? Além do trio da mulher? Sim, tô fazendo, sim. Agora eu tô fazendo com a cactinha. Cactinha? É, pra emagrecer, né? Que eu tava, assim, ficando bem já pesadona, né? Tava já usando o manequim 44 e indo já até pra 46, né? Tô. Tava aumentando. É, sentia, assim, minhas pernas pesadas, barriga pesada, né? Sim. Então, tava já, assim, buscando algo pra me emagrecer, né? Sim. E você tá há quanto tempo tomando o cactinha plus? Ah, o cactinha faz um mês que eu tô tomando. Ah, sim. Você sentiu alguma diferença? Foi o maico que recomendou. Você sentiu alguma diferença? Ah, já senti. Já tô usando o manequim 42. 42? Então, você emagreceu? Emagreci, sim. Emagreci. Quantos quilos você emagreceu? Ah, eu emagreci, eu acho que uns 2 quilos já, porque, assim, usava 44. Tô usando 42 e já deu uma, como diz assim, uma enxugadinha, né? Maravilha. Então, você tá realmente se dando bem, você tá feliz agora. Não vou dizer que você tá sorrindo pras paredes, né? Mas você tá sorrindo de orelha a orelha, pelo jeito, hein, Randa? Pois é, gente. É importante tudo isso. Então, comece já a ter essa atitude na sua vida. Comece já. Olha, ligue agora. Nossos consultores estão lá de plantão, aguardando você adquirir esse produto maravilhoso, que é o trio da mulher, o Nutricolin Plus. Maravilhoso, gente. Nós, homens, também precisamos, e lá também tem a suplementação do homem. Então, 9 tipos de plantas que exatamente vai trazer essa felicidade, porque a suplementação do homem é para esgotamento físico, mental, vai melhorar a libido, a ereção, a ejaculação involuntária, a proteção para próstata e o ânimo à disposição. Lógico que tudo isso volta outra vez. 33 83 94 00, liga agora, 33 83 94 00. Lembrando que hoje a gente mantém aquela promoção, você ganha o vinagre de maçã maravilhoso no primeiro kit. Você adquirindo o segundo, você ganha o óleo de coco também, que também vai te ajudar bastante no sentido em que você deseja adquirir mais nutrição, ou você quer emagrecer também, o óleo de coco você recebe também de brinde exatamente para isso. Lembrando que o Cactinia Plus hoje, você terá hoje 40% hoje de desconto no Cactinia Plus, que é justamente para você emagrecer naturalmente. E lógico que a gente mantém aquela promoção. Então, você adquiriu o segundo kit, você terá 50% hoje de desconto. E eu vou passar aqui também, que eu conversei aqui rapidamente, a gente vai passar do Edson, conversei aqui com ele, vamos ver que o tempo é tão curto aqui, mas a gente vai passar um trechinho do que ele se tratou aqui com o Catinguíri anti-alcoólico, e é um trechinho para você conhecer esse produto maravilhoso da Botânica Tupã. Boa tarde, com quem eu falo? Edson, boa tarde. Ô Edson, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha, você está falando de onde, Edson? Eu estou falando de São Paulo, né? Hã? Eu sou de Congonhas, Santa Mária. Santa Mária. E você tem alguma coisa para falar para a gente? Você fez algum tratamento na Botânica Tupã? O que você tem para dizer para a gente aqui, Edson? É Alfredo que está falando aqui. Alfredo, tudo bem. Eu comecei a beber aos 24 anos, e hoje eu tenho 43 anos. Durante 5, 6 anos, era muito legal, era muito bom, tudo bacana. Até há uns 3, 4 meses atrás, aquela cervejinha eu não tinha como não tomar, era todos os dias. Mas isso aí veio acarretando na minha vida de forma destruidora. Eu sou taxista, então eu não tinha mais hora para não beber. Eu bebia a qualquer hora, a uma só, calor, uma gelada, que bacana. Eu tenho dois filhos menores, um de um ano e um de sete. Meu filho de sete pediu, papai, isso na segunda-feira, porque no domingo eu aprontei. Não bebe mais, isso várias vezes. Eu ouço a Mundial há muitos anos, há uns 15 anos. O Gasparetto, e acredito muito nessa rádio. E em outros remédios eu não acreditaria, talvez. Mas eu falei, eu vou acreditar nesse aí, porque a rádio é boa, por sinal o remédio deve ser bom também. Comprei o remédio, tomei o remédio. Hoje eu passo na frente, tomei, estou bem. Hoje eu passo na frente de um boteco, e é como se ele não tivesse feito mal nenhum. Não tenho raiva da boteca, não tenho raiva das minhas bebedeiras. Pois é, gente, é importante sempre a pessoa tomar e resolver o problema. Então, olha, ligue agora, 33 83 94 0 0, 33 83 94 0 0. Lembrando que o catinguido anti-alcoólico, gente, hoje ele tem 40% de desconto. Exatamente, 40% do tratamento para 90 dias. Tem também o antitabagismo também, que é maravilhoso. Tem também esse desconto. 33 83 94 0 0. Deus, obrigado por me amar tanto, por saber administrar as minhas adversidades que surgem ao longo da minha vida. Ele também te ama. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Um abraço a todos. Uma ótima Semana Santa para você. Estaremos aqui no próximo programa. E aí E aí E aí